Durante todo o campeonato, eu fazendo uma autocrítica dos meus jogos, eu acho que em todo o campeonato eu só tive um minuto de infelicidade que foi naquele jogo de área ferroviária, né? Errar é humano, né, Tassil? Lógico, um minuto em vários jogos, você somar 90 vezes 19, dá uma enormidade de minutos. Uma calculadora. É preciso de uma calculadora, é isso mesmo. Mas nós estamos aqui dentro de campo sujeitos a erros, né? Mas hoje eu tenho certeza que nós não vamos errar. Nós entramos com o propósito único de acertar, que é o propósito de todo o jogo, né? O Ara, a colher de chá, muito valor, se preocupa com aquela ideia de que o Dacildo é o rei do cartão? Não, eu não sou... Se fosse o rei do cartão errado, aí eu ficaria preocupado, né? E Dacildo Mourão, muito tranquilo, para a direção desse clássico rei entre Ceará e Fortaleza, Luiz. Muito bem, tá aí o Lima Júnior conversando com o juiz da partida, o mediador central do espetáculo, Dacildo Mourão, que faz nesse jogo, nesse clássico, a sua décima nona arbitragem. E o time do Fortaleza, é claro, tá aí o torcedor alvinegro, que marca presença, não em grande escala, mas marca presença fechando um pouco das arquibancadas do estádio Castelão. Osmar, você ainda pensa em brigar com o Eloy pela artilharia do campeonato? Bem, a gente nunca brigou diretamente, né? Acho que as partidas que eu fiquei de fora foram realmente fatais para quem pudesse perder a artilharia, né? O Eloy é um grande jogador, teve as suas oportunidades convertidas, então acho que a gente tem que dar mais um mérito a ele por ser artilheiro do campeonato. Mas o importante para a gente, como eu disse, desde quando eu cheguei aqui, é ser campeão pelo Ceará. A coisa vai ser bem diferente, porque a gente já entra na montagem do empate, e tenho certeza que hoje vai dar o Fortaleza e, consequentemente, conquistar a conquista do hexagonal. Eu acho que é um clássico, todas as duas equipes podem vencer, não há prognóstico, e nós vamos tentar a vitória, como estamos tentando todas as vitórias nesse hexagonal, e conseguimos até aqui, esperamos conseguir contra o Ceará também. Wilson não joga hoje, está contundido, entra o Tico, isso melhora o ataque do Fortaleza ou, na sua opinião? Não, acho que o Fortaleza é um grupo de jogadores, e o Tico que está entrando aí é um jogador habilidoso, que procura a linha de fundo, e eu espero que, no mínimo, continue a mesma coisa. Aguarde só um pouquinho que você vai ver a vitória do Ceará. O Ceará, este é o vigésimo sétimo jogo do campeonato aqui no Estádio Castelão, o sétimo jogo entre Fortaleza e Ceará, o Fortaleza está em desvantagem, empatou duas, perdeu quatro, e hoje é um jogo, é claro, de revanche, você tem aí a imagem do tricolor de aço com o Eloy e Eliezer, que vai, sem dúvida alguma, mostrar toda a sua determinação, toda a sua garra. O Eliezer com oito, aliás, com onze, o jogador Eloy com dezenove, mexe na bola, o Fortaleza começa o jogo do Castelão. Chance do levantamento para a área, levantamento, afastou bem, candeia na frente da área. Mandando a bola, não chegou a sair, novo levantamento, afasta Eduardo, agora sim para esse canteio. Está aí a distância, a barreira também, ele bate, perna direita, a bola passa, rasteiro, Rafael, deixou passar, gol! Não valeu, não valeu! O Ronaldo chegou a tocar, depois do toque do Rafael, mas não valeu absolutamente nada. Porque o Rafael, ele tocou na bola e o Ronaldo acabou tocando indevidamente. Quer dizer, de acordo com a regra, não valeu. Perdeu espaço, Eliezer bateu, não achou, o Jera tocou! Ferreira, Ferreira, bem no centro do gol. É Júnior Guimarães na esquerda, e Júnior Guimarães na esquerda. Está aí o cruzamento para a área, Rafael, tranquilo, preciso, e já repôs em movimentação. Jera, do jeito que veio, ele bateu para o levantamento, está aí o Eloy, tem Eliezer passando no peito, ajeitou, pode tocar. Primeiro, Eloy tocando, primeiro, Ferreira! Marcação do expedito, toque direto. Rafael, Rafael! Tico, levantamento fechado demais, subiu o Ferreira. Que momento o Tricolor! Olha o Edson mais uma vez! Tem Tico pedindo, ele ingressa, faz o cruzamento, abafado o chute, Vitor Hugo! Levantamento do Ayrton Fraga fechado, a bola bateu na trave! Arrepiando a sobra do Ceará, Jaime mandou para frente, expedito ficou, está aí o Júnior Xavier. A marcação do expedito, foi por baixo, Rafael, bem posicionado. O Eliezer devolveu para o próprio Eloy. Edson ingressou, bateu direto, o Ferreira se esticou todo. Tico, Ferreira subiu. Levantamento, subiu bem, a impulsão do Vitor Hugo. Ojeira fez aquele toque, tocou errado, a bola passa, apenas o tiro de meta. E o juiz aponta para o centro do gramado e determina o final do primeiro tempo. Vamos, portanto, para o início do segundo tempo. Mexe na bola, o Ceará começa o segundo tempo no Casteirão. Levantamento do Jaime para a área, a bola passou pelo Rafael, Ronaldo acompanha, não deu. Sobrança para Ayrton Fraga. Fechado, desvia, a bola passa. BELCIO! Do Ceará, Ayrton Fraga! O Júnior Xavier chegou a desviar também. Mas o toque foi do Ayrton Fraga. Um para o Ceará. Um minuto e cinquenta e dois segundos. Vamos conferir na repetição, na cobrança da falta. Como ele bateu, fechado, o goleirão Rafael se atrapalhou. No desvio do Júnior. E no toque fatal contra o seu gol. Um para o time do Ceará, zero para o Fortaleza. Está aí o placar para você conferir conosco. Levantamento fechado. O toque, a bola bateu no Jaime. A sobra do Jera. Calculou, bateu direto. A bola quica no travessão. Aí a sobra do time do Fortaleza. Bateu o primeiro o Edson. Mas bateu totalmente todo. Eloy se apresentando. Ele toca com o Candeia. Calculou espaço. Eloy. Candeia. Bateu errado. Aí o Jera batendo fechado demais. A bola passa. O Edson que girou e bateu com facilidade. Para os braços do goleirão. Outra vez Jera. Daí para Eloy. Outra vez Jera. Calculou para o chute. Bateu. Com o laço. Gol do Fortaleza. Jera. Você vê aí. No verdadeiro míssil contra a meta do goleiro Ferreira. Vamos conferir na repetição. A tabela com o Eloy. Ele limpou e bateu de frente. O Ferreira não achou nada. Empata a partir do Fortaleza. Aos 12 minutos e 32 segundos. Você vê aí. A vibração da galera. Um para o Fortaleza. Um para o Ceará. Levantamento para Ronaldo. Rafael. Tem na área Vitor Hugo. Tem Monga. Tem Mirandinha. O levantamento fechado. Toque do Júnior Xavier. Gol do Ceará. Júnior Xavier. Júnior Xavier. Você vê aí. Na comemoração. Vibrando junto com a galera. Aos 20 minutos e 52 segundos. Sai dando beijinhos para a galera tricolor. Pode conferir conosco na repetição. A cobrança do escanteio do Ayrton Fraga. Júnior Xavier apenas desviou. Para o canto baixo direito do goleiro Rafael. Aliás, o esquerdo. O Xavier estava lá do outro lado. Dois para o Ceará. Um para o Fortaleza. Fortaleza. Eliezer. Eloy. Está dando o escanteio juiz. Porque o último a tocar foi o jogador do time do Fortaleza. Há uma preocupação no banco do Ceará em termos de ordem médica. Você viu aí. Doutor José Maria. Atendendo no próprio banco do Ceará. Ayrton Fraga mais uma vez na cobrança fechado. O desvio. Está aí o Júnior Xavier. O autor do segundo gol. Está aí o médico do Ceará. Me parece o Márcio. Para a Monga já ficou o Aguiar. É sempre um perigo. Está aí o Eduardo no combate. Monga prendeu. Tocou. Tocou nos braços de Rafael. Atenção ao ataque. Autorizado partiu. A bola bate rasteiro. Ferreira. 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 Para o cruzamento. Todo mundo aguarda. Ele faz o cruzamento. Ferreira sobe. Larga. Complementa bem Ayrton Fraga. De abril. Na decisão do primeiro turno do campeonato. Fortaleza 1. Ceará 1. Ainda chegou a 2 bilhões da época. Que eram cruzeiros. Ainda não havia o cruzeiro real. 700 e... Aliás, 370 milhões. 655 mil cruzeiros. Josué. Eloy. São os momentos finais. O torcedor perde o final do jogo. Aliás, é bateu. O goleiro Ferreira manda para escanteio. Levantamento para a área. Fernando não achou absolutamente nada. A bola sobra facilmente para Ivanildo. Daí para Mirandinha. Aí o Eloy. Aliás, o jogador Fernando. Expulso o Fernando. Aí. Atingiu mais uma vez o Mirandinha. O Fernando foi expulso. E você viu o toque que ele iria dar no rosto do Mirandinha com o braço direito. Josué. Josué. Girou para bater. Calculou. Tocou. A bola desviada pelo goleiro Ferreira. Mandada para escanteio. A fita o juiz da Silva do Morão e determina o final do jogo. Aos 47,4 segundos. 2 para o Ceará. Um gol de Ayrton Fraga. 0,1 para o Fortaleza. Um gol de Gera. Um gol do número 2 do Ceará. Foi anotado através de Júnior Xavier. E não ganhamos nada ainda, entendeu? Somente ganhamos mais uma partida e tem a decisão no próximo sábado. A equipe está tranquila e se Deus quiser vamos jogar com o regulamento nesse sábado para a gente conquistar o terceiro turno e aí sim conquistar o campeonato de 93. Vai ser arrastão. O objetivo do Ceará é ser campeão. Dependente de ser arrastão ou não. Entendeu? Arrastão é consequência do trabalho. Que a gente vem realizando um trabalho honesto, um trabalho sério. Entendeu? E se Deus quiser vamos chegar nessa decisão com muita força e vamos conquistar esse terceiro turno também. Falou o Vitor Hugo, jogador da equipe do Ceará. Nada. Eu acho que o Fortaleza é uma grande equipe. Foi um grande jogo. Mas nossa equipe soube no momento mais difícil. Onde a gente teve no final do primeiro tempo o futebol pressionado pelo Fortaleza. No segundo tempo nós conversamos, tocamos a bola que é o futebol do Ceará. Envolvemos o adversário e graças a Deus conseguimos essa vitória maravilhosa. Agora tem os pés no chão e continua sempre com essa humildade que Deus ajuda. Ivanildo, grande jogador da equipe do Ceará. E aí, Ivanildo, mais uma vez o Ceará chega junto e vence o Fortaleza. Eu acho que sim, né? Eu acho que a equipe precisava ganhar. Mas com uma certa tranquilidade, não para cima do Fortaleza, que é uma grande equipe. Mas a equipe do Ceará foi constantemente aplicada no campo. Do começo ao último minuto. E está aí o resultado, 2x1 para a equipe do Ceará. E falou Ivanildo, jogador da equipe do Ceará. E você acompanhou conosco aqui na sua TVC, mais uma grande emoção do futebol cearense de 1993.